Agora daremos início à aula 1 da disciplina de Introdução a Ontologias e a Web Semântica ministrada na Faculdade de Letras da Universidade Federal de Minas Gerais. Eu sou o Thiago Castro Ferreira e sou professor dessa disciplina. Hoje introduziremos todos os conceitos com relação a ontologias. Mas antes disso, gostaria que vocês pausassem o vídeo por alguns segundos e fizessem uma reflexão entre as diferenças nos conceitos de dado, informação e conhecimento. Bom, agora que vocês fizeram a reflexão e voltaram com o vídeo, começarei com a definição de dado. De acordo com as definições que eu encontrei, um dado é algo que se deu, que foi concedido, que foi oferecido. Ou, de acordo com a segunda definição, é o registro do atributo de um ente, objeto ou fenômeno. Aqui, acima, eu tenho um exemplo de um dado. Vamos supor que eu diga 1930. Isso é um dado. É algo que foi oferecido a você. Mas aí você deve estar se perguntando, o que é 1930? É um número? É um ano? É um ano de nascimento? O que é isso? Bom, a partir de um dado não é possível fazer essa inferência. Afinal, o dado só é algo, um elemento, um atributo concedido. E essa é a principal diferença entre dado e informação. Já que informação é um conjunto de dados, onde cada dado é contextualizado pela relação que ele possui com os demais dados desse conjunto. Ou, de acordo com a definição formal que encontrei, é um conjunto de dados contextualizados, ou é a resultante do processamento, manipulação e organização de dados. Então, aqui eu ainda tenho 1930, o dado que eu mostrei anteriormente, mas esse ele está contextualizado, de acordo com as relações que ele possui com outros dois conceitos, outros dois dados. Então, aqui, a partir dessa informação, eu consigo saber que 1930 é o ano de nascimento de Elza Soares, que é uma pessoa. Aí a pergunta que eu te faço é se você sabia que Elza Soares é nascida no ano de 1930. Caso você não saiba, você passou a conhecer essa informação. Logo, o conhecimento foi gerado, e logo a gente pode definir como conhecimento uma informação nova que é recebida pelo receptor. Então, pelo fato de você não saber que a Elza Soares nasceu em 1930, e passar a conhecer essa informação, o conhecimento foi gerado. Então, essa é a diferença entre dado, informação e conhecimento. o conhecimento foi gerado, auação, A gente pode decidir por você que eu convero sei tu needed a fazer. Mas sou tomada e conhecimento Então,